A música que eu mais gosto, bom, uma foi o Luciana e o outro é a que eu vou cantar agora, agora. Eu me lembro, quando noite adentro, eu me lembro, foi você silêncio eu. Eu me lembro, você nem viu, você nem viu, que eu era festa pra você, que eu era gente igual você. Por isso agora, eu sei a sua história melhor do que você. Meu cadiveiro, foi seu corpo inteiro. Eu vou agora, senhor, senhora. Eu me lembro, do noite adentro, eu me lembro, foi você silêncio eu. Eu me lembro, você nem viu, você nem viu, que eu era festa pra você, que eu era gente igual você. Por isso agora, eu sei a sua história melhor do que você. Meu cadiveiro, foi seu corpo inteiro. Eu vou agora, senhor, senhora. Essa música é de Ivan Nins e Ronaldo Monteiro de Souza, dois compositores da pesada. Obrigado. Obrigado.